Você já fez... Já começou? Sempre começa. Você já fez animação de festa infantil? Eu já passei por esse constrangimento. Já fiz muitas vezes. Eu já fui pata. Eu também. E aí a criança puxava... Mentira! Já fui pata? Tinha uma bunda... Era uma bunda... Aquela bunda do Pato Donalds. E a criança puxava o elástico e jogava. Que delícia! Eu já fui pata. Já fui pata? Eu já fui garça. Eu já tô um pouco além de você. Porque quase toda sorte de aves. Já felipetei muito no Shopping da Gá. Eu já fiquei ali do lado de fora esperando os pais que estudaram comigo. Oi, tudo bom? E eu nunca me esqueço uma vez que eu tava com um namorado novo. Vestida de gata borralheira. E aí chegou uma namorada gata ex dele. Bem sucedida com a pasta. Sabe assim? Eu de gata borralheira do lado dele e ele me apresentando. E eu felipetando. Mas claro que é bem humilhante. Gente, estamos aqui com a minha super amiga mega talentosa. Eu vou ficar horas falando dela. Cristiana Pompeu. Atriz, comediante, escritora, autor. Que mais se faz? Cantora? A gente faz de um tudo, né? A gente faz de lava-louça, faz comida. A gente faz de lava-louça, faz comida. A gente faz de uma moqueca, ó. Entendeu? Sigam ela. Já deixa agora o seu joinha, o seu like. Toca o sino. Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário. Toda aquela coisa que você já sabe, né? Conta pra gente, assim, dessa trajetória. Assim, até você conseguir fazer o seu primeiro produto na TV. Muito infantil. Ó, fui estrela do mar. Uma vez eu fui a doença. Olha, que gracinha. A doença. Que energia. Ganhou. Ganhou, Cris. A doença. Parecia cruel. Ela tinha um cabelo assim. Tenho fotos. Árvore já fui. Já fui árvore. Já fui árvore que se movia e árvore parada. Eu cantava abertura. Toda trabalhada na trepadeira aqui, ó. Nas folhas aqui, na minha cara aqui, ó. Quem poderá saber? Isso tem provas também. Projeto escola. Projeto escola. Você tentando falar teu texto, as crianças aos berros, tem uma hora que você desiste. Você fala, amor, ou é isso? Eu tenho uma carreira. Ou calo. Aí eu comecei a falar baixo. Eu lembro de uma escola. Sete e meia da manhã. As crianças aos berros, criança no teto. E eu comecei a falar o texto. Olá! Não fazia diferença. Não fazia diferença. Não fazia diferença. Quando a gente começa a ser atriz, eu lembro da minha família. Um beijo pra minha família de Curitiba, assim. Que tem uma outra visão da coisa, né? E aí vem aquela pergunta assim, mas quando vai fazer televisão? É, eu fiz muito linha direta. Que era uma coisa passava. Passava e ia. Teve uma vez que eu fui gravar e aí era uma mulher que andava de moto. Botaram um dublê. E você apareceu? Não, não. Não chegou a aparecer. Talvez um tronco, talvez um cotovelo, mas... Pé, mas não. E tem essa coisa da família. Você passou por isso. Aí a família, você fala, fiz então. Você viu, tia? Mas foi só aquilo? Não tem mais. Foi tão rápido. Pisquei, fui na cozinha, peguei um suco de alguma coisa e você não tava mais lá. Tem uma coisa assim, imita. Imita? Imita a Marisa Monte. Faz animais aí pra sua tia ver. Faz aquela sua professora de mu... É hilário. Vem cá, ô, 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 Darcy. Vem cá e chama, né? Chama. Com o estrangemento, tem que fazer análise. É, você tá de mau humor. Às vezes você não tá assim querendo ser engraçada. Porque não sabem, né? Mas a gente, atores, a gente gosta de uma luz. Gente, não é assim na sala. O cachê é bom. É aquela velha história, né? Vem um dentista. Faz um canal aqui. Aqui? Rapidinho aqui. Isso aí. Vem cá, faz uma neurocirurgia. Rapidinho. Coisa pouca aqui. Só dá um jeito nesse pino aqui. Pra gente foi luta. Tem sido, né? Tem sido, gente. Não é uma coisa ruim. É uma facilidade. É peça infantil. É cantar em banda de baile. Muito! É menina. É muito o cachê de dentos. Daqui e dali pra juntar pra pagar a conta. Pra criar um Nicolas. É muito festival de chat, não é? Olha pra um Nicolas hoje e acha que nasceu assim, né? Isso aqui é espontâneo? Não, minha filha. Isso aqui, ó. Isso aqui. O que é que é? Eu não engano essas pessoas. Como é que foi pra você? Ah, eu fui num teste com uma amiga. Eu nem ia fazer o teste. Eu já ouvi isso tanto. Eu nem ia fazer. Fiz o teste novela das oito. Ah, que coisa linda. Não é mesmo? Pessoa, fui fazer publicidade na época. Surgiu uma pessoa, passou na minha frente, me agarrou pelo braço. Quando eu vi, tava num set. É a banda. Uma conta já aberta. 22 milhões de depositados. Quer dizer... Caracas, meu. Nossa senhora. Aonde? Mas aonde que tem isso, né? Eu nunca, gente. E as pessoas têm uma ideia, né? De que a torta com a vida ganha tudo muito fácil pra gente, né? Muito fácil. Porque é só chegar lá no projeto e falar Oi, tudo bem? Já tava querendo fazer essa novela aí, tá? Isso. E a gente escolhe, né? É isso. É muito espontâneo. E aquela pergunta assim, ó. Que a gente já... Eu não aguento, mas a gente fala Ih, beijo técnico. Isso existe? Você ouve isso aqui? É. A barba é um líquido que foi feito em laboratório que vai... Gente, como é que é isso? Né? Pior é quando você não tem uma química, né? Tem. Mas você tá ali. Agora, gente, realmente... Não, mas como se isso fosse uma coisa menor, assim. É. Tipo... Ah, mas não aproveita ali a situação. É. Pior que não, né? Não. Não, porque tem uma cabeça que tem que virar pra uma luz. Tem um cabomé gritando no teu ouvido direito. Ih. Tem um contra-regra no teu ouvido esquerdo, mandando você torcer o pescoço no ângulo certo. Tem uma outra câmera que você tem que defender aqui. Imagina se você tá numa boate, conhecer um gatinho, tá lá, não sei quê. Hum, que gracinha, não sei quê. Não vai dar um beijo. Pera aí, o pescoço faz pra direita, defende pra luz, oi, falseia pra luz. Imagina. É. Hum, rola, não tem clima. Você sai dali até assustada, constrangida com a atora, assim, né? Desculpa, pedindo desculpa. Desculpa qualquer coisa, amor. Se eu não botei a cabeça no lugar certo, tá? Pendi pro lado do céu. Vamos chamar a Marisa Moite? Um óculos escuro, deixa eu pegar um óculos. Um óculos. Tem um lenço, tem um lenço. Gente, é uma honra pra mim, porque assim, eu sou muito fã de Marisa. Boa noite. Como vai? Marisa, muito obrigada. Oi, querida, obrigada. Queria falar do CD que eu tô lançando. Eu, Carlinhos, Pepeu, Alceu e Tadeu, que não é compositor, mas eu chamei porque rima. Eu e a velha guarda da Portela, vamos cantar lá, 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 lá. Tem sempre uma fola. Uma coisa mais linda. Uma coisa mais linda, obrigada, querida. Então, queria mandar um beijo pra vocês. Pede pra eles deixarem o like deles. Deixa um like aqui no canal da Gisele Prati, tá? D-pratice. D-pratice, agora é D-numerologia, eu gosto muito dessa coisa mística.